Você não tem que vomitar nada de ninguém, velho. Nada de ninguém quer saber isso. Isso é um saco. A gente precisa respeitar os outros. As questões profissionais também devem ser, muitas vezes, silenciadas, até para não chamar a atenção dos outros. Tem várias coisas que a gente pode guardar mais para a gente. Falar menos, chamar menos a atenção. Dividir o seu lado espiritual, o seu lado sexual. São coisas suas. Você pode até comentar, sim, especificamente, mas o máximo que você puder é uma coisa que lhe pertence. É seu, é seu. Ninguém tem que saber. A não ser que você venha para alguma coisa, mas, no geral, é seu. Um trabalho, outras coisas, chamar menos a atenção possível. Isso é muito importante, porque vai fazer com que a gente tenha uma visão mais equilibrada de mundo em cima da gente. Com que as pessoas respeitem mais a gente. É um negócio complicado. Uma época, eu comecei a brincar, eu brincava, e tinha uma pessoa que pegou meio que o Rodinho, que eu falava assim, eu falei uma brincadeira assim, ela era evangélica. Não, não, pô, eu cheguei na cozinha aqui, eu senti um dia mesmo naquele dia. Cheguei na Copa, a Copa era apertadinha na empresa, tinha uma energia estranha lá dentro, tinha um espírito lá dentro, né? Eu falei, vixe Maria, tem um encosto nessa cozinha aqui. Aí todo mundo falou, credo, Saulo. Todo mundo falou assim, né? E tinha mesmo. Aí senti um negócio forte assim. Aí eu falei, rapaz, você tem que fazer, vai tomar café da manhã, faz uma prece aí. Falei assim, saí. Porque tá pesado o ambiente, aí saí, né? Mas aí falei brincando, mas falei sério. Rapaz, a menina evangélica lá, não gosta desse Saulo, esse Saulo fica falando de espírito, tá? Falando de demônio aqui, não sei o quê. Aí ela, por causa dessa menina, nem um mês depois, ela não ficou na empresa, não sei se foi o demônio que estive ela. Foi a única pessoa que saiu da empresa nesses anos todos. Mas, então, até essas coisas, a gente tem que guardar pra gente. Máximo, você vai ler coisas dos outros, até no sentido cosmoético, como falou Joromil, você não pode falar. Você pode dar uma dica. Tipo, entra na cozinha, você entra lá, sei lá, tem uma pessoa só, fala, sei lá, você sente que é de alguém, porque é difícil dizer essas coisas, né? Mas eu sempre tento dar uma dica, sutil, quando acontece, pra uma pessoa, só nunca mais do que uma junto. Se é mais de uma pessoa, cara, quieto, não fala nada, dá problema. Acho que, na parte da, que eu tô passando dos estudos, como estudante, eu tenho que chamar a mínima atenção possível. Mas é difícil, porque teve a primeira pergunta, né, que foi feita lá, era o que que nós éramos. Aí, eu fiquei meio relutante, assim, o que que cada um faz da vida, né? Aí eu falei, eu falo, falo que eu sou de TI, falo o que que eu faço. eu sou programador. Eu falei assim, aí o outro cara, não, ele também tinha conversado com um cara, não canta, não, ele tem um canal no YouTube também. Aí eu, porra, aí vazou, né? também é verdade, eu tenho uma que você faz o quê? Aí pronto, não, eu falo de espiritualidade. Porra, me dá seu canal aí e tal. Por um lado, foi bom que algumas pouquíssimas pessoas, inclusive algumas professoras, um professor e uma professora, são espiritualistas, e com isso eu consegui entender que era, me indicaram um grupo para entrar, mas só, outros respeitam, mas é só isso, não gostam muito de mim, mas não conversam. Você tem ideia? os dois melhores amigos meus lá, não são espiritualistas. A gente nem conversa sobre isso, velho, nem conversa, nem de falar, não, eu saio do corpo desde pequeno, nunca falei isso. Eles sabem que eu tenho um canal sobre espiritualidade, eu mando o link do vídeo, de musical para eles, eles pedem, manda o musical para mim, eu pego o musical e passo para eles, para eles dois, às vezes eu boto no grupo, parei de botar no grupo, porque ninguém nem curtia, achei que estava incomodando a galera, então, não botei no grupo da aula, da turma, e mando por dois, eles assistem o musical, e somente, ninguém comenta mais nada, se você assiste alguma coisa a mais, e comenta, eu não sei, mas eu também, fico na minha ali, no meu de João Sem Braço, não falo nada com ninguém, eu vou vivendo a minha vida ali, velho, não falo, eu não deixo vazar, e é importante isso, porque demonstra assim, pô, ele tem a coisa dele ali, é firme, não perturba ninguém, faz a coisa que ele tem que fazer ali, acabou. Eventualmente, uma pessoa fala assim comigo, pô, assisti um vídeo seu ontem, por quê? Ela viu meu canal de musical, musical que chama atenção, aí do musical, ela acaba aparecendo um vídeo recomendado, ela vem falar comigo, sobre alguma coisa assim, pô, você fala, eu falo sobre isso, tal, e sai, eu fico quietinho, não chama atenção. A gente não tem o direito, de mexer na mente das pessoas, a gente não tem, é desrespeitoso, é extremamente, cara, é extremamente arrogante, falar para uma pessoa, você pode até falar, mas converter alguém, eu acho uma das coisas mais arrogantes, e falta de respeito que pode existir, é você falar para outra pessoa, como acontece muitas vezes, que você achou o caminho, que você faz uma coisa, nunca fiz isso, obviamente, mas eu acho que a gente, quando tem nossa religião, nosso segmento, a gente tem que ficar em silêncio, não deve se sentir melhor que ninguém, não deve se sentir mais certo, que tem gente que acha que está certo, o tempo inteiro, cada um tem um caminho, mas tentar converter alguém, aquilo, eu nunca fiz isso, nunca, nunca gastei minha energia, tentando converter, às vezes, pelo contrário, eu paro de, mesmo que a pessoa brinque comigo, eu não falo, é importante, ajudar sempre, sempre, seguindo aquela frase, a mão direita, não precisa saber o que a esquerda faz, você vai lá, faz o bem e tal, tem alguns que ficam mais dispostos, nem tanto, e não chama atenção, a mesma coisa para a sua vida, não chama atenção, cara, o mundo material, não precisa saber da sua visão espiritual, não precisa, ninguém precisa, ninguém, tá, só repetindo, não há divisão, o nome está escrito aqui, como dividir a vida espiritual da profissional, não há uma divisão dentro do meu coração, não tem, eu sou o Saulo espiritual, eu sou mesmo, eu só sou o cara estratégico, que entendendo o local onde eu vou, eu não falo, às vezes, às vezes eu percebo, por causa dos estudos de espiritualidade, por causa dos estudos de comportamento, porque o corpo não é uma coisa só, o estudo de como é que você deve agir, eu vejo pessoas se exaltando, por exemplo, você vê uma pessoa que passa do limite, e sabe que você pode dar uma, sei lá, ela fez uma besteira, eu fico bem elutante pensando, falo ou não falo, vem a questão da cosmoética, que chega em mim, a ética mais alta, bom, nesse momento eu sei que eu tenho algum conhecimento, mas sem nenhuma pretensão de convertê-la a nada, aí eu tinha uma pessoa que estava extremamente irritada, perto de mim, ah, velho, eu vou lá, eu vou fazer não sei o que, aí eu falei, precisa você ir lá? Vê, você conhece essa pessoa da onde? Conheci aqui, por que você está irritada com ela? Ah, porque ela falou não sei o que, não sei o que para mim, você percebe que você está deixando uma pessoa que você nem conhece acessar você? Você deve gastar a sua energia com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão com você, pô, mas você é mais velho que eu, por que você sabe dessas coisas? Ele falou assim, eu falei, não, velho, é porque esse é o certo, no sentido de você, onde você vai colocar a sua energia, aí bem sutil, eu não falei de religião, não falei de Jesus, eu dei uma dica, e dali eu tirei meu tipo de campo, algumas vezes você vai calmamente, coloca uma coisinha, a ética solicita que você faz isso, sem nenhuma intenção de chegar, olha, você devia frequentar tal lugar, velho, não chame as pessoas para a sua religião, para o seu segmento, para sair do corpo, não faça isso, não chame as pessoas para seguir Jesus, ah, mas eu vou salvar ela, pelo amor de Deus, você vai salvar quem, rapaz? É de uma arrogância enorme, dizer para outra pessoa que ela está perdida, mas ela está mesmo, velho, calma, as pessoas têm um segmento delas, tem um caminho, alguma coisa que vai despertar, ela pode ser até o exemplo, das suas ações, mas sempre respeitando ao máximo possível, é sempre sutil, é sempre como, a pessoa vem perguntar para você, velho, o que você faz que é tão calmo? Já aconteceu isso comigo? Não, eu estudo um pouquinho de espiritualidade, dá para melhorar quem eu sou, mas nenhum frequento lugar nenhum, eu falo assim, é engraçado isso, né? Então, só para concluir, não chame ninguém para o seu terreiro, para o centro espírita, para o seu centro de apometria, para o estudo, ah, vamos lá que eu vou em um lugar muito mais, rapaz, é um saco achar que você é o salvo da moléstia, que você encontrou a saída, isso aí é um pensamento de uma pessoa que está com a mente lavada, que acha que encontrou a salvação, não encontrou, e pelo contrário, quando você acha que encontrou a salvação e pensa que aquilo é a salvação, pelo contrário, você já ficou travado num ponto ali, que está todo mundo aprendendo, em todos os lugares, é tudo para aprender, velho. Então, uma das coisas que a gente quer aprender é respeitar como as pessoas são, onde elas estão, inclusive, nem frequento lugar nenhum, por isso eu digo, não é?